Aê de novo! Roda a vinheta! Boa noite! Olá, semente do bem! Você não está germinando! Sabe por quê? Porque você não está compartilhando! Eu estou aqui agora, eu vim falar com você! Aí nesse sininho aí, você clica nele rapidamente Você vai receber automaticamente os meus vídeos Mas enquanto você não recebe, eu vou enviar para você Até você se inscrever, semente do bem! Vim falar sobre a insônia! E o que é a insônia? Insônia é a dificuldade para conciliar o sono Quais são as causas? Medo, tensões, alimentos de origem animal durante a noite Cansaço do sistema nervoso, você que anda muito nervoso Então acaba tendo uma insônia Aquela preocupação que você tem no futuro, que vai fazer no trabalho amanhã Eu tenho alguns remédios assim, bem simples, coisa rápida A gente vai falar bem rapidinho mesmo Só para você ter noção do que causa a sua insônia Primeira coisa, você não está fazendo exercício físico Uma, duas ou três vezes na semana você pode fazer um exercício físico Vai melhorar muito o teu sono Jantando à noite Ah, fica aí que você vai dormir Você vai ficar acordado até umas horas Lembrando que o que você deve beber antes de dormir, você sabe o que é? Um chá de camomila Um punhado só, um punhadinho Você pega assim como eu estou fazendo aqui Você pega esse punhado Bota na sua xícara Ferve a água Joga na sua xícara Aí você vai dizer, vou tampar para descer a esfriar Não Inale Faça a sua inalação Vai ser uma bênção para você É capaz de você nem tomar o chá Porque quando você inala É mais rápido O efeito Aqueles que tem rinite alérgica, sinusite No caso do chá Eu não indico a você inalar Esse chá Mas você pode inalar o de capim santo Que é o melhor também Que pode proporcionar um sono É bacideira Que proporcionar um sono Mas a camomila Eu não indico Porque ainda fica o spólen E esse spólen atrapalha muito Para quem tem sinusite E rinite alérgica Lembrando que Você tem que estar Em um quarto Bem escuro Para que você tenha um sono Sem incômodos Alimentos que podem te ajudar São frutas Suco de cenoura São as frutas É a fruta que você mais gosta Eu sempre indico Qual é a fruta que você mais gosta Coma ela Três frutas Que proporcionam um sono Caqui Tâmara E maçã Ah Esqueci Depois de inalar Muito Já estou aqui um pouco Sonolento Vou tomar meu chá Que é meu ayane Não vai tomar o seu não Então Vamos lá.